Um monstro deveria ser como um ser que causa medo em qualquer pessoa, mesmo quando não se está perto. Justiça e mal são decididos pelos outros. É assim que o mundo funciona. Para se opor ao poder injusto conhecido como justiça, é preciso obter o poder injusto conhecido como mal. Essa é a frase dita por Garo, o homem que pode ter o orgulho de dizer que entrou para o hall de maiores anti-heróis já feitos. E sem dúvidas um dos personagens que mais recebeu desenvolvimento dentro da série de One Punch Man. Quando acompanhamos a sua jornada do vilão, o humano que queria mostrar ao mundo que ele não precisa da justiça parcial. E sim, o mal absoluto e imparcial, se deparamos com ele passando por diversos estágios e transformações. Mas afinal, quais os níveis de ameaça do alto intitulado matador de deuses? Quais as suas formas e os seus poderes? Quer saber tudo sobre as transformações de Garo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo de One Punch Man, falando de Garo, um dos personagens mais legais, mais bem feitos de todos os tempos. Recebe mais desenvolvimento que o próprio protagonista One Punch Man. É sensacional. E eu trouxe dessa vez todas as transformações. O mangá adicionou mais algumas. Temos outras que vão surgir aí pela webcomic. Estas são todas as transformações, cada um dos estágios e os níveis de ameaça. Será que Garo alcançou o nível de ameaça de um deus? Será? Assiste até o fim. Está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático. Diz, para o like, confere o sininho se está ativo. E agora sim com vocês. Tudo sobre as transformações e os níveis de ameaça de Garo. Garo é apresentado como um personagem maligno com ódio mortal por heróis. E tem uma personalidade confiante e vingativa. Ele odeia ser insultado e atacará qualquer um que o ofenda. A história de Garo começa com ele ainda jovem. Uma criança. Garo era impopular, deslocado. Ele não tinha amigos. E as crianças populares da sua escola gostavam de abusar dele tanto física quanto mentalmente. Um dia esse grupo de jovens o forçaram a jogar um jogo chamado Heroes. Onde um de seus algozes era o Homem Justiça. E ele venceu Garo, forçado a ser um monstro dentro do jogo. Garo notou que todos gostaram daquele garoto que jogou com o herói. Mas o odiaram por jogar com o monstro. E depois de assistir sua vida espelhada se repetindo tanto nesse momento. Quanto no programa de TV do Homem Justiça. Onde os monstros eram as páreas. Ele começou a desprezar os heróis em geral. Acreditando que no final a maioria sempre despreza o monstro. Ele perguntou então ao seu pai. Quando um dia haveria um vilão que poderia derrotar o Homem Justiça. E seu pai disse a ele que todos os monstros no final vão morrer porque eles são monstros. Incapaz de aceitar esse fato ele decidiu se tornar o monstro mais forte que nunca perderia. Ele iria mudar esse cenário. Cansado de ser uma criança indefesa durante a infância. Ele atendeu ao chamado e iniciou a jornada do vilão. Quando adulto se juntou ao dojo de Silver Fang. Lendário herói classe S. E se tornou o principal discípulo de Bang. Após anos de treinamento. Um dia Garo decidiu que não tinha mais nada para aprender. E atacou o próprio dojo de seu mestre. Desabilitando muitos de seus alunos. Ele então recebeu uma surra de Bang. E foi expulso do dojo continuando sua jornada de aprimoramento. E busca pelo mob absoluto. Apesar da sua natureza implacável. Garo é uma vítima das circunstâncias. Ele tem um senso de moralidade que tende a negar. Ele não tem como objetivo matar heróis ou mesmo atacar civis. Ao invés disso ele simplesmente deseja espancar heróis em um estado de punição. Ele também mostrou ser bastante protetor para os outros. E apesar de estar em negação sobre esse fato. Isso é notavelmente mostrado com seu relacionamento com um garoto chamado Tareu. Que ele olha para ele como um guardião. Esse jovem se torna a única chama de luz que Garo não consegue apagar. Mesmo mergulhando no mais fundo abismo de poder maligno. Que perverte humanos e monstros. E com isso ele começa sua transformação. Passando por diferentes estágios e níveis de ameaças. A pergunta que fica é. Pode um humano atingir o nível de ameaça de um deus? Bom, depois de lutar contra vários heróis de classe A, S e mesmo monstros de ameaça dragão. A evolução de Garo começa. Quanto mais próximo da morte, mais próximo do seu objetivo. Pois seu limitador começa a ser forçado e se quebrar. A primeira forma de Garo que conhecemos é Garo. O caçador de heróis que já se mostrou perigoso. E poderia facilmente ser classificado com nível de ameaça de demônio mais alta. Esta é a forma que Garo é apresentado na série. Logo após deixar o Dojo de Bang. Aqui ele conseguiu lutar contra Metal Bat e Tanktop Master. Além de se igualar a Genos antes do Ciborgue conseguir seus upgrades. O segundo estágio é conhecido como Garo Vermelho. Quando ele assume esse olho injetado de sangue. Aqui ele simplesmente destrói dois monstros de nível demônio. O Royal Reaper e o Bug God. Como se fossem nada. Esse estágio pode facilmente ser colocado com nível de ameaça acima de demônio. Seu primeiro impulso, o Zenkai, sua transformação. Foi quando aumentou muito sua força. Ele poderia pegar uma árvore gigante e girar com facilidade. Sith, membro da associação de heróis. Chega a considerar esta forma como nível baixo do dragão. Mas que só surge com a segunda forma do Garo Vermelho. Que vem logo após ele derrotar o Royal Reaper. Ele fica poderoso o suficiente para desintegrar com facilidade. Níveis de ameaça a demônio do mais baixo ao mais alto. E aumenta muito seu poder depois do seu encontro contra Hover. Nessa forma ele dura muito tempo mesmo contra Orochi. Que apesar de ser destruída a levá-lo vivo. Levou Garo ao extremo. Sua proximidade com a morte aumenta mais uma vez. E seus poderes vão se levando para a última forma do Garo Vermelho. Facilmente catalogada como nível de ameaça dragão médio. Nessa forma ele acerta Puri Puri com facilidade. Mesmo enquanto ele estava dormindo. Quando se deparou contra o herói Darkshine. Depois de ser levado mais uma vez ao limite próximo da morte. Garo evolui e chega na transformação de Garo Espiral. Aqui facilmente Garo chegou ao nível alto de dragão. Com uma ameaça que surge com a forma espiral em seu corpo. Garo pode parar de conter os ataques de Darkshine com sucesso. E até mesmo vence o herói. Seu aumento de velocidade, força e durabilidade. Alcançar os patamares superiores. Dando por fim início as formas finais. Que começa com Garo pré-desperto. Que ainda está nos níveis altos de ameaça dragão. Vemos aqui ele evaporar clones do Esperma Negro. Sua velocidade pode acompanhar qualquer herói. Isto inclui Flash Flash. Seu poder é suficiente para lutar contra Bang e Bomb simultaneamente. E pode facilmente se equiparar em destruição com o Esperma Dourado. E mesmo o Platinado. Levado mais uma vez ao extremo nessa forma. Depois de Saitama parar. Finalmente Garo alcança o que tanto almejava. Surge o Garo Desperto. Que assume essa forma. Depois de virar um monstro por completo. Temos quatro formas. Primeira forma Garo Desperto. Nível de ameaça acima de dragão. Esse nível inclusive é confirmado pelos criadores de One Punch Man. Como estando no mesmo nível de Boros. O que exatamente é o nível acima de dragão. A única razão real para o Zala. É porque nenhum monstro. Foi oficialmente classificado como nível de ameaça a Deus. Mesmo assim. Garo se alta em titula nesses patamares. Aqui Garo já não tem mais traços humanos. Chifres crescem em sua cabeça. Não existe um único traço de sua antiga face. Dessa forma. Garo é capaz de facilmente lutar contra vários heróis de classe S. Simultaneamente enquanto apenas brinca com eles. Ele é capaz de incapacitar muitos heróis classe S. Com um único golpe. Ele se move mais rápido. Do que os heróis classe S. Como samurai tônico. Ou flash flash. Usando seu punho do monstro. Calamidade. Matador de deuses. Garo é capaz de se defender contra Saitama. Enquanto usa esse estilo. Esses socos. São suficientes para encorajar Saitama. A usar uma série de socos normais. Consecutivos. Para combatê-lo. Ainda mais impressionante. Garo pode ler e evitar. Os ataques normais de Saitama. Ao contrário do que qualquer outra pessoa já fez. Ele pode imediatamente também revidar. Levado outra vez ao extremo. Surge sua segunda forma desperta. Nasce o monstro completo. O monstro que Garo sempre quisera ser. E que se encontra no nível de calamidade. Acima de dragão superior. A forma anterior. Mesmo em sua primeira forma. Ele acabou subjugado por Saitama. Forçando Garo. A se transformar novamente. Essa transformação é intensa o suficiente. Para mudar o clima. E convencer Saitama. De que algo sério está chegando. O corpo de Garo. Se torna muito mais volumoso. Suas feições se tornam demoníacas. São muito mais perceptíveis. Nesse momento. Ele parece perder a maior parte da sua sanidade. Ao custo de ter sua força aumentada. A força de Garo. Aumenta a medida que seus socos devastam a terra. Forçando Saitama. A combater ele com um soco sério. Apesar de sua força aumentar. Os ataques de Garo. Se tornam mais brutos. E animalescos. Perdendo a graciosidade. Do seu estilo marcial. Nessa forma. Garo é capaz de fazer Saitama. Se mover da mesma maneira. Que ele se moveu contra Boros. E seu estado de explosão meteórica. Por fim. Sua forma suprema no despertar. Chamada Garo. O verdadeiro monstro. Atinge o pico acima de dragão. E essa fica interpretativa. Se ele passou para o próximo estágio. De ameaça a Deus. Ou não por alguns momentos. Aqui Garo. Faz um sacrifício de habilidade. Por mais poder destrutivo. No entanto. Seu poder. Não pode ser negado. O custo. De todo esse poder. É caro. Ao contrário das transformações anteriores. Esta eventualmente. Se desintegra. E Garo. Começa a perder poder. O levando a sua última forma. Como um monstro. Chamada Garo. A concha quebrada. Onde ele retorna. Ao nível de ameaça dragão alto. Bem abaixo das outras formas. Garo acredita. Que o monstro matador de deuses. O abandonou. Somente começa. A retornar aos poucos. Ele ainda tem força. E velocidade superiores. Mas por fim. Saitama. Não só vence ele fisicamente. Como mentalmente. Enquanto força Garo. A perceber que ele nunca quis ser um vilão. Mas um herói. Saitama chegou a essa conclusão. Por que? Apesar de ser facilmente capaz de fazer isso. Garo nunca matou. Nenhum dos heróis. Contra a qual ele lutou. Garo é finalmente convencido. A continuar vivendo. E foge. E apenas Saitama foi capaz de ver. Onde ele realmente foi. Por conta da velocidade insana. Que Garo possuía. Atualmente Garo ainda tem mais uma última forma. Garo. O caçador de empregos. Após um tempo fora. E meditando. Garo voltou ativa. Trabalhando como um carregador de caixas. Acabou perseguido pela agência New Heroes. E entrou em um duelo. Contra Su Yu que utilizava um traje de batalha. Que possui a liberação do limitador. Garo rapidamente é dominado. Pelos aumentos de velocidade de Su Yu. Mas o traje de batalha faz com que Su Yu. Perca o controle sobre os seus próprios ataques. Ele prossegue por esburrar brutalmente Garo no chão. Parando apenas após o mau funcionamento desse traje que quebra. Pensando que ele matou o Garo devido a violência. Su Yu fica chocado quando Garo se levanta do chão. Apenas com leves arranhões. Quando os dois se enfrentam mais uma vez. O superior de Garo sai correndo do esconderijo. Gritando sobre o seu caminhão destruído. O superior lamenta ter contratado Garo. E o despede gritando para Su Yu capturá-lo. Com seu traje destruído. Su Yu fica aberto e vulnerável. Mas um Garo desanimado por perder o seu emprego. Se afasta e ao invés de continuar a luta. Parte. Garo o caçador de empregos. Mantém aqui o nível de ameaça. Dragão alto. E esses são todos os níveis e transformações. Que Garo já apresentou tanto no mangá. Quanto na webcomic. Garo é um personagem magnífico. É o meu preferido dentro da série de One Punch Man. Espero que ele volte. E se torne definitivamente um herói. Afinal Garo o caçador de empregos. Precisa de um emprego. E quem melhor para lhe ensinar sobre isso? O próprio Saitama. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Tchau.